Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Unicred, uma promoção aí exclusiva, veja. Cartões Unicred Visa vão levar cooperados para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, hein? Vamos usar o cartão do Cicred Visa e arrepiar juntos, vamos entender a mecânica da promoção. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Cartões Unicred Visa vão levar cooperados para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Com a campanha Todos na Torcida, Unicred vai sortear diversos prêmios aos cooperados, incluindo viagens para o Qatar oferecidas pela Visa. Sempre dedicada a beneficiar seus cooperados e oferecer produtos e vantagens exclusivos, a Unicred acaba de apresentar uma nova campanha promocional instituída Todos na Torcida, que tem como tema Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Com oferecimento da Visa, a ação contará com sorteios e diversas premiações para cooperados participantes, sendo os prêmios máximos 7 viagens para o Qatar para acompanhar o Campeonato Mundial de Futebol com um acompanhante. Ao realizar um pagamento com o cartão Unicred Visa, os seus cooperados ganham números da sorte para participar e concorrer aos sorteios mensais até setembro deste ano. Os prêmios incluem 6 smartphones, 6 TVs smart, 36 kits de bola de futebol e 7 viagens com acompanhante para assistir a Copa do Mundo da FIFA 2022. No Qatar, no Qatar, no Qatar, oferecido pela Visa. Os cooperados premiados com a viagem ainda terão vantagens exclusivas, como hospedagem e hotel 5 estrelas. Com a intenção de tornar a campanha ainda mais temática ao futebol, a ação conta com o embaixador especial, Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Além de acompanhar e divulgar a campanha, em toda a sua duração, o craque vai divulgar os ganhadores do sorteio das viagens em suas redes sociais. Irá acompanhá-los em momentos especiais durante a viagem ao Qatar para os Jogos da Copa do Mundo FIFA. Para participar da campanha, basta o cooperado utilizar o seu cartão Unicred Visa, onde a cada R$ 500 em compras, ele acumula números da sorte. A quantidade de números é condizente com a categoria do cartão. Cartões Unicred Visa Infinity recebem 4 números. Unicred Visa Platinum 3, Unicred Visa Gold 2 e Unicred Visa Classic Electron 1. Caso o cooperado ainda não tenha ativado seu cartão Unicred Visa e faça nesse período, ele ganhará imediatamente 5 números da sorte para participar da campanha. Vantagem que também beneficiará novos cooperados que ativarem seus cartões Unicred Visa. Além disso, os cooperados que fizerem transações a partir de suas carteiras digitais, cartão virtual e pagamento por aproximação, receberão o dobro dos pontos ganhos ao acumularem R$ 500 em compras no cartão. Segundo Vladimir Duarte, diretor exclusivo da Unicred do Brasil, a campanha Todos na Torcida representa o sentimento de coletividade, que é protagonista do cooperativismo. O futebol é uma paixão nacional e tantas equipes quanto suas torcidas demonstram na prática os valores da cooperação, que é a essência da Unicred. Com a campanha Pretendemos Proporcionar Grandes Momentos aos Nossos Cooperados, Finaliza. Por patrocinar o evento por mais de 10 anos, sabemos da importância e da expectativa que a Copa do Mundo FIFA gera nos brasileiros. E com muita satisfação que entendemos os benefícios desse patrocínio para a Unicred, possibilitando que seus associados vivam um momento único no Catar. Aposta Rodrigo Bocicchio, diretor executivo de marketing da Visa do Brasil. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E mais detalhes da campanha vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês também poderem acompanhar, tá certo? O link todos pela torcida Inicred também à disposição para vocês aqui. Conforme eu estou no central do vídeo, o Infinity 4 números, o Platinum 3, o Gold 2 e o Classic e o Electro 1 número. Gente, e o cadastro é bem simples, tá? CPF, e-mail, nome completo, telefone, senha e você confirma aqui o cadastro tranquilamente. Vou fazer aqui com vocês juntos, ok? E eu, Leandrinho, já estou com 13 números da sorte, pois o meu cartão é o Visa, enfim. Gostaram? Curtiram? Então você que tem cartão Inicred e você que não tem, vai na sua cooperativa, abre uma conta, pede um cartão e use o cartão que então já começa a ganhar pontos, né? Um, dois, três e quatro pontos, né? Show de bola. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Moisés, Jussef, um grande abraço. Alexandre Souza, um grande abraço. Jefferson de Oliveira, um grande abraço. Lucivânia Queiroga, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.